Olhamos para a qualificação ao Can 2021, ao qual Moçambique ainda está com largas esperanças. Numa conversa mantida com a Mídia Mais TV, o técnico da Seleção Nacional de Futebol, Luís Gonçalves, pondera, ou melhor, afirmou ponderar, convocar alguns jogadores sub-20 nos próximos confrontos de qualificação ao Can. Os mambas voltam a pensar nos jogos da fase final de apuramento ao Can 2021, concretamente a visita ao Ruanda a 21 de março e a recepção da Seleção Cabo-Verdiana no Estádio Nacional do Zimpeto. A pensar nestas duas últimas batalhas, o selecionador nacional, Luís Gonçalves, não descarta a possibilidade de convocar alguns jogadores da Seleção Sub-20, detentores da Taça Cozafa. Não coloco de parte essa hipótese, aliás, vi com muita atenção todos os jogos que fizeram parte do torneio da Cozafa e que a Seleção Nacional Sub-20 conquistou brilhantemente. Não coloco de parte a possibilidade de chamar um ou outro elemento dos Sub-20 que conquistaram a Cozafa e que vão estar no Can agora em fevereiro na Mauritânia. Comentando sobre o arranque do Moçambola, Luís Gonçalves mostra satisfeito, pois, segundo ele, isso possibilitará os atletas a chegarem aos embates internacionais com mais ritmo de jogo nas pernas. É fundamental o Moçambola estar a decorrer, porque o ritmo competitivo que os jogadores adquirem não tem nada a ver. Portanto, é muito importante e vamos, naturalmente, acompanhar o campeonato interno. Os jogadores só no exterior continuam a ser acompanhados, uns estão a competir, outros não. Estamos a ver isso com alguma preocupação. Os mambas estão no terceiro lugar do grupo F, com quatro pontos, em igualdade pontual com a Seleção de Cabo Verde. E ambas ocupam a segunda posição, que dá acesso ao Can.